Bom, gente, hoje eu tô aqui no Cílio de Caçador de Lenda fazendo uma coisa que eu gosto bastante desde o começo do canal, vocês sabem que eu faço motocross e hoje eu quero fazer uma coisa bastante especial uma coisa que eu venho pensando a fazer há bastante tempo que é um campeonato de motocross valendo prêmios reais pro pessoal daqui que anda aqui na pista de motocross, pro pessoal que faz motocross aqui mesmo, que cuida da pista espero ajudar do fundo do meu coração mesmo só que é o seguinte, né? Eu vou participar desse campeonato também. Você vai participar? Vou! Vou participar! Nesse campeonato vai participar meu pai meu tio Paulo, vai participar o pessoal que anda aqui, né? O Marquinho, o Kojak, vai participar o Vinicius, vai participar o Ezequiel o pessoal que anda aqui, eu vou apresentar um pouquinho cada um deles e vou mostrar os prêmios, né? Os prêmios que todo mundo ficou curioso bem rapidão aqui, o seguinte, ó, vai ter prêmio entre o primeiro e o quinto colocado vamos lá! E como é que vai funcionar o campeonato? O campeonato vai funcionar desse seguinte maneira, não vai ser uma corrida que todo mundo vai largar e sair todo mundo junto, até porque a pista aqui, ela é um pouco estreita e vai ficar perigoso não tem uma ambulância aqui, se caso de algum acidente não tem como organizar uma corrida desse jeito então vai ser a melhor volta, a gente vai sortear quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro e a pessoa, ela vai ter a chance de fazer uma volta e essa volta vai ser marcada o tempo dela e a pessoa que fizer o melhor tempo, ela ganha então do primeiro ao quinto colocado vai ter prêmios, só que antes de mostrar os prêmios molequeada, calma aí, esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze, uma parceira nossa que tá aí ajudando a gente, apoiando o canal há muito tempo, há mais de anos, então vamos lá em casa rapidão, vou mostrar pra vocês como funciona como a gente conseguiu esse dinheiro pra patrocinar esse vídeo e a gente volta aqui. Calma, calma um minutinho só que o campeonato de motocross já vai continuar pra você que tem curiosidade de saber como que a Blaze funciona, toda a descrição do vídeo tá lá, todas as informações pra você se cadastrar e entrar no site da Blaze, só que antes de tudo, pra você que não acredita eu vou jogar primeiro, vou mostrar pra você como é que funciona, eu vou ganhar meu dinheiro aqui ó, essas aqui molequeada, é o tanto dinheiro que eu tenho aqui dentro da plataforma, tá, eu tenho 2.410 reais, você pode começar do jeito que você quiser, 20, 30, 50, 100 mil reais, é do jeito que você quiser e a Blaze patrocina o homem aqui mercado, ó, a Neymar, patrocinador oficial tá aqui no site da Blaze, já até postou uma fotinha dele no Instagram, que a Blaze fechou uma parceria com o Neymar quando eu vi, eu não acreditei então vamos lá, sem enrolação hoje, eu quero mostrar pra vocês como funciona na prática, hoje eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou focar num jogo só pra quem gosta de focar só em nenhum, que não quer ficar aí nos outros, hoje eu vou focar no Crash, que é um dos jogos mais antigos que nem a Blaze um dos jogos que mudou a vida de muita gente por aí, e foca muito nesse valor aqui, ó 2.410 que eu tenho agora, na minha banca é esse valor. E como é que funciona o Crash? você coloca um dinheiro e o seu dinheiro vai crescendo ele só vai rendendo, vai rendendo, vai rendendo e você precisa tirar o seu dinheiro antes de crachar. Se caso ele crachar e você não tirou, você perde, e se você tirar o seu dinheiro antes de crachar, você ganha é simples assim. Então, olha isso aqui, ó pra vocês verem, mercado, esse daqui tá com 8 já, 9 10, vamos supor que se eu colocasse aqui 10 reais, eu teria ganhado 100 reais mercado, eu coloquei quentão aqui eu esperei várias vezes crachar num valor baixo você pode esperar o seu momento e o meu momento é agora, mercado, 600 700, 800 e foi pra 800, mercado, e foi pra 900 e foi pra mil, e foi pra mil, eu vou tirar eu vou tirar e tirei 1040 reais e meu dinheiro já cresceu ui, crachei em 2.6, mercado ó, você tem que esperar isso aqui, ó tá vendo esse histórico? Você pode esperar, você não precisa ir na hora, eu, ó, no caso agora eu vou esperar, eu vou esperar esse aqui, eu acho que vai essa aqui vai crachar meio que baixo tá, não sei como que vai ser, calma aí, vamos ver se eu tivesse ido, teria dado bom mas não fui, essa aqui eu não fui, né, teria ganhado não teria dado bom eu não fui, perdi, meu Deus do céu da crachar, eu não fui ah, não 5 vezes, ó, crachou em 5 mas nessa aqui eu vou, nessa aqui eu não vai dar bom começar o jogo, eu coloquei milão, né, cara milão, no crash vai, vai dar bom ó, já foi pra 1.100, foi pra 1.200, foi pra 1.300 foi pra 1.400 se eu quiser tirar agora, já ia tirar do quentão seiscentão, setecentão, oitocentão novecentão, eu vou deixar, eu sou louco eu vou deixar que eu sou doido eu vou deixar que eu, o que? vai no 3? e vai no 3 que eu sou louco, vai no 3 que eu sou louco vai no 3 que eu sou louco e vai no 3 que eu sou louco vou deixar aí, não, vou deixar aí pra mim foi no 5, mano, 5 caramba foi que não parou rapaz do céu e pra você que tem medo, tem curiosidade tem vontade de jogar na Blaze, não sabe como é que faz, né, cara primeiro link na descrição ou entra no site que é blaze.com usa o meu cupom de bônus que é renan2500 vem nesse botão vermelho aqui, ó tem aqui o Pix, tem cartão de crédito tem transferência bancária mas o Pix é o melhor método porque você já consegue usar o seu dinheiro na hora você já consegue fazer essas jogadas na hora e aí sim você já perde o medo e já começa a ficar craque vai, vou colocar mais milão aqui, vai começa o jogo já tô com lucro, já tô com lucro e vai pra 1100, vai pra 1200 1300, ó, agora embalou embalou nas crachadas altas embalou, agora embalou que eu tenho que saber a hora de parar tem que saber a hora de parar tem que saber a hora de parar tem que saber a hora de parar nossa senhora foi pra 3, 3, 3 deu bom pra caramba vai pra 5, 6, 7 só que eu tirei, ó essa daqui eu não vou nessa mas vamos supor que se eu fosse vou colocar 100 reais, ó 100 reais vamos supor que se eu fosse essa daqui eu não iria eu não iria mas tô fazendo uma de segurança então deixa eu subir ó, tá vendo? ó, você não pode ir em todas também perdi 100 reais, não tem problema mas eu já ganhei um monte uma coisa que você tem que estar sempre atento é o histórico você tem que ver aqui tá vendo? tem umas horas que cracha meio baixo tem umas horas que cracha meio alto tá vendo que agora embalou na crachada baixa tem que saber ler não é assim ó, vou colocar mais milão que é só pra vocês verem e agora ó, é agora 3, 2, 1 foi ó, 1.100, 1.200 agora nessa hora que dá um nervoso 1.300, 1.400, 1.500, 1.600 eu não vou fechar os olhos 1.700, 1.800, 1.900 eu peguei as manha eu peguei as manha eu peguei as manha eu peguei as manha e foi, olha o tanto que foi não tem um padrão você tem que saber ler você tem que ir o Thiago é muito bom nesse negócio do Crash eu vou uma vez no double, meu cara eu vou tentar no double o double é a nossa roleta tem as cores aqui já cansei de falar se você acertar na cor preta na cor vermelha você dobra o seu dinheiro investido se você acertar na cor branca você multiplica em 14 eu vou colocar aqui vou fazer uma jogada combinada vou colocar quinhentão no preto e vou colocar mais 100 no branco e bora a minha jogada no branco acabou no hino mas se der preto deu, moleque se der preto deu se der preto deu vai pra 7.000 7.600 foi, moleque eu vou atualizar meu valor aqui, ó 3, 2, 1, 7.600 eu vou jogar um no branco esse branco eu to sentindo, moleque vai desentando o branco começar o jogo se der deu se não der não deu porque ta vendo esse histórico você também tem que saber ver o histórico faz tempo que não dá um branco ta vendo? só que o branco multiplica em 14 vai no branco, vai no branco, vai no branco nossa é muito difícil dar o branco mano mas se der agora é, o branco não deu não tem problema dozentão né, ta começou com 2.000 ta com 7.000 o branco foi meio que na sorte vamos voltar pro quest aqui que o quest fez a boa hoje pra nós ó, minha última aposta quinhentão começar o jogo to vendo que ta vindo num padrãozinho assim ó mais e menos mais e menos essa aqui ó é 3 pra cima é 3 pra cima 700 reais 800 900 essa aqui vai crachar bem 1.000 eu vou fechar os olhos já foi pra 2x 2x10 crachou? não é crachou? não não crachou não? tá nos 3.0 se vai deixar 3.0 vai vou tirar vou tirar vou tirar vou tirar meu cupom de desconto é RENAN2500 só você clicar no link da descrição ou entrar no site da Blaze é blaze.com muito simples faz seu cadastro vem nesse botão vermelho aqui ó escolha a melhor maneira de depositar o seu dinheiro tanto no Pix no cartão de crédito tem transferência bancária mas o mais recomendado é o Pix seu dinheiro já cai na hora você já começa a gastar o seu dinheiro na hora você já começa a usar o seu dinheiro na hora e ver o seu dinheiro multiplicar é muito legal só que lembrando como é uma aposta né gente tenha consciência faça um pé no chão use o dinheiro que você tem não vá querer emprestar dinheiro pra fazer isso use o dinheiro que você tem pé no chão em primeiro lugar eu sempre gosto de falar nos meus vídeos que envolve dinheiro que você tem que ter um psicológico forte você tem que saber a hora de parar você tem que saber a hora de voltar no dia seguinte você não pode querer ficar rico do dia pra noite você não pode querer recuperar tudo do dia pra noite não é assim que funciona ninguém fica rico do dia pra noite mas você pode sim fazer isso que eu fiz agora sabe, ganhar um dinheiro extra talvez dobrar o seu dinheiro talvez ganhar uma graninha tenha uma meta no seu dia demorou? então é isso use o meu bônus meu cupom de bônus RENAN2500 pra você ficar craque na Blaze e bora lá pro nosso campeonato de motocross que tá a máxima né cara então é isso, partiu os caras estão usando o seu cabelo aí eu tirei pra lavar ontem no meu tempo de ir por hoje ó, um dos mais fortes aqui participantes mentira eu vou mostrar os prêmios pra vocês, tá? é o cara ali ó vou mostrar os prêmios pra vocês Cojak tá participando aqui do campeonato campeonato pra nós brincar né meu tio Paulo tá participando também Ezequias tá um dos mais briguento aí né briga mesmo moto não sabia nada não, mas não é briga é pesado meu pai tá participando também vamos brincar então já são um dois três quatro Marquinho é o quinto né Marquinho tá aqui também participando Yuri não vai participar mas o filho dele vai com certeza né o filho dele vai participar vai representar então Yuri tá aqui participando também Yuri não Vinicius bom você vai garantir um prêmio ou não? vou tentar alguma coisa então são cinco prêmios viu mas parece que tem mais que cinco participantes né aí que é o bom vai dar briga vai dar briga então vou mostrar os prêmios aqui rapidão ó vocês acho que tem escolhido no fundo do meu coração tá tem coisa boa tem coisa que não é tão boa não sei né espero que vocês façam um bom proveito então ó primeiro colocado eu vou começar do último né do último quinto colocado vai acho que vai ser eu quinto quinto colocado vou ganhar o primeiro eu quero o capacete pronto quinto colocado é uma luva tá uma luva é tamanho G uma luva aqui né acho que não vou falar a questão de valores mas todo mundo já sabe mais ou menos tá quarto colocado um óculos da Scott um óculos bom esse é o quarto colocado ó combina com sua moto nova hein Vitor terceiro colocado acho que é uma coisa que todo trilheiro, todo motocross precisa é uma bolsa é essa bolsa aqui deixa puro terceiro colocado ó mas não é mais fácil dividir o prêmio antes de largar deixar o seu celular lá tá olha pra casa do cara e dê nada segundo colocado um kit de roupa tá eu escolhi um tamanho grande aí se caso não gostar ou quiser trocar depois vai lá e troca esse é o? esse serve pra mim esse é o segundo colocado pra mim vai ficar grande e o primeiro colocado vou pegar o primeiro acelerar com força ali vou falar com você hein ó o primeiro colocado aí é um capacete é louco esse é o tamanho número 60 é meu número hoje não vou nem largar esse é o capacete que eu escolhi esse é o capacete que eu escolhi no número 60 ó ele tá precisando um fechou? tá de acordo? tá de acordo? mas o Renan não vai participar não né? ó então eu tô em dúvida entre... se o Renan vai participar nós tem que esentar ele de fêmeo não vai então eu tô em dúvida se eu participo ou não se caso eu participar e ganhar alguma coisa eu tenho opção de doar também é presente pro João é aniversariante é aniversariante eu não sei vamos ver vamos ver como vai ser então é uma volta só tá vocês vão começar por aqui é vamos aquecer tudo certinho vamos aquecer né porque ninguém andou de moto ainda aqui acho que teve um ou dois só que andou então a volta começa assim tá vocês vão começar por aqui o tempo começa no mesão começou no mesão terminou no mesão fechou? caiu, teve algum imprevisto perdeu o tempo fechou? não vamos cortar a volta acho que todo mundo aqui é honesto né? uuuuuh 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 uuuuh 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 pior que vai auxílio fiscalizar não sei não não tá obrigado pessoal todo mundo aqui é amigo todo mundo aqui é parceiro e é isso mano cara campeonato começa então vamos dar uma aquecidinha agora eu também vou dar uma voltinha não sei se eu vou participar tá não sei como é que vai ser vamos dar uma voltinha vamos ver como vai ser então que Deus abençoe esse nosso dia que ninguém se machuque né que motocross é uma coisa muito perigosa então todo mundo tá bem equipado todo mundo tá bem né todo mundo tem que dar o seu jeito usa bota usa colete, usa capacete acho que é uma das coisas mais principais é usa luva é usa luva o que? pelo menos o básico que a gente tem que ter usa luva usa luva também quer dizer quiso olha ó ó tá vendo ó só tem que ter um equipado é do jeito que dá mano cara então por isso que eu escolhi mesmo ajudar o pessoal aqui a gente sempre no motocross mesmo a gente sempre tá precisando do equipamento ou outro a gente nunca tem tudo né então espero ajudar de coração igual eu falei não sei se eu vou participar se eu participar e ganhar alguma coisa eu vou escolher doar pra alguém eu acho que eu vou ficar por último tá nessa andada de moto aqui se caso eu participar pra ver o tempo de volta de cada um porque pra não ficar injusto mas se caso eu ganhar algum prêmio eu vou doar pra alguém então bora vamos dar um rolezinho de moto vamos brincar primeiro aí depois vem o campeonato aí depois vem o campeonato já vem esse aqui eu fiz já tá morrendo já vem e já comprou a 23 o barulho é bonito né essa moto é isso é então bora lá molequeada vamos dar uma brincadinha deixa eu dar uma aquecidinha uma das minhas paixão né comecei o canal com isso aqui na verdade comecei fazendo jogo né mas sempre fiz aqui motocross então bora molequeada bora vamos opa vamos ver se tem gasolina né ah tem sim Deus abençoe o nosso treino que todo mundo sai daqui inteiro né do jeito que veio bora vem quando a gente entra numa pista a gente entra tranquilo anda em pé na moto pra aquecer não entra fazendo loucura nunca pula tudo de uma vez vai de boa vê como é que tá a moto né pra não soltar nada meu parafuso e a pista da toque mano a não ser que você já conheça a pista né se já conhecer você tá de boa essa pistinha aqui é minha paixão né cara mas esse ano eu quero conhecer mais lugares esse ano eu quero conhecer mais pista agora eu pr. Esse é um que está concorrendo, ele ia dar bem, ele é um cara experiente. O que é isso? Water it. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, já aqueci. Já cansei, na verdade, né? Meu amigo. Já cansei. Tchau aí. Vamos lá agora começar o campeonato, que vença o melhor. E aí, estão aqui pra se divertir, estão aqui pra brincar. Pensei pra caramba, tá louco? A doação vai ser pro perdedor. Não, não, estamos dando certo pra você. Nós já estamos tudo combinando aqui já. Assim eu vou cair na primeira curva ali. Olha lá, vai ser pro melhor, vai ser pro melhor. Eu tô torcendo cedo esse aqui. Vamos começar então? Vamos embora. Vamos ver quem vai ser o primeiro então, pode ser? Pode ser. Então vamos embora. Tá todo mundo aqui, né? Então vamos embora. Agora a gente vai decidir aqui quem vai fazer a primeira volta, né? Da primeira até a última volta. Então vamos embora. Vamos no Po? Vou deixar os seis, tá? Eu vou só ficar assistindo. Vai no Po. Um, dois, três e... Ixi, mas... Todo mundo tira. Todo mundo tira. Todo mundo tira. Vai. Ixi, mas... Isso aqui não vale. Isso aqui não vale. Isso aqui não vale. Eu tirei ele. Eu tirei ele. Eu cortava com os seis. Todo mundo de novo. Todo mundo de novo. O tio fala fez agui. Vai, dois, três e... É pedra. Pedra. Eu tô bom na época do Paulo. Não, vai. Vocês três e... Aí, calma, agora deu. Calma, agora deu. Mais quatro. Meu tio e o seu pai. Isso, quem vai ser o primeiro? Vai, tio. Vocês dois só. Vai. De novo? De novo? Vocês estão combinando. Vai, 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 de novo. De novo, de novo. De novo, de novo. Ah, o tio Paulo é o primeiro. Primeiro, o segundo, vai o seis agora. Vai, vai. Ajuda o mais carinho, papai. Primeiro, o segundo, vai o seis agora. Vai fazendo na planilha. Mas vai com a sua vez. Olha lá. Calma aí, agora. Os dois. Os dois, olha. Quem é terceiro. Ixi, Maria. Terceiro, quarto. Quarto. Vai lá. Vocês dois. Gente, Marinho, não quero. Marinho, para com esse dedo, caralho. Ixi, Marinho, vai girando. Não vale, hein, Marinho. Aí foi. O Vinícius é o último. É o último. Mas não fala pra ninguém, não, Renan. Deixa, deixa. A hora que acabar, nem fala quem ganhou. Isso, o tempo eu vou marcar aqui. Eu vou marcar e vou anotar, tá? Não vou roubar, não vou, pode ficar tranquilo. Não, não, mas a questão é só porque eu não vou ficar no último, no último. Quando eu tiver com os prêmios na mão, no Alembar, descansado. Aí eu vou falar, ó, quem fez o melhor tempo foi tal, no tal. Mas se eles quiserem ficar torcendo aqui, aí vocês se mandam, tá? Torcer contra. Torcer contra, né? Mas tem que fazer também, Renan. Boa sorte. Não, com a coisa eu vou por último daí, tá? Não, sai por último. Boa sorte, boa sorte. Boa sorte. Olha quem ficou em segundo. É isso. Boa sorte. É isso. Que vence o melhor. Ó, quem ganhou o capacete e quiser vender o usado pra mim, eu tô precisando. Lembrando que é só o pé. Legal, legal isso, né? Todo mundo já... Todo mundo competiu. Boa sorte. Então é isso, o cabal vai valer só naquela rampa lá de cima. É, eu tô aqui no cronômetro. Todo mundo é tortida contra aqui, ninguém quer ver, ninguém ganha. A volta aqui é mais ou menos assim, eu já fiz uma volta aqui um minuto e quatorze, mas o pessoal às vezes faz um minuto e doze, tem gente que faz até menos, tem gente que faz um minuto e vinte. Faço duas horas e vinte. Duas horas e vinte. Cojac, quanto você vai, Cojac? Não sei, a última vez que vai marcar eu cair, ó. Não vai. Porque a moto não marca. Ah, vai, ó. Play, dois, um e? Começou, meu cara, começou, eu não posso errar. Eu não posso errar aqui também, porque se der erro na GoPro também, não tem problema. Né, eu tô com a... Já é engraçado. Pode vir uma volta rápida, meu cara. Cuidado, tio, também, segurança em primeiro lugar, tá? Quero ser bom. Isso, ele não anda assim, não. Não, ele tá aí, é. Só pra lembrar todo mundo, não precisa se matar. Isso, né, não precisa se matar também. Ele tá indo bem, meu cara. Ó, tem seis. Então, um vai ficar sem, né? É. Se eu vier ganhar a lua, me presta só uma vez. Ih, nessa reta eu já ganhei, hein. Não, não, a gente bota aí no meio pra caramba. Meu Deus do jamais, velho. Rapaz, ele tá aí no rabo pra caramba, ó. Todo mundo aqui tá na tensão. Tá ligera, mas tá ligera. Tá ligera, tá ligera, hein. Tá ligera, velho. Mas é que não vai entrar pra brigar com ele lá, não, viu? Ah, vai do céu. Coitado, segura esse aqui. Segura esse aqui, senão ele vai entrar. Vinha um negócio na raio do carro. Vai, do céu, vai, do céu, vai. Ah, vai do céu, o homem tá andando de bar, velho. 50, 60, 1 minuto agora de volta. A gente vai fazer bem... Oscar, a pressão, a pressão. Vai, que legal isso aqui, mano. Vai, ó, eu sou o menos que treina, viu? Vou começar a reclamar, não. Amém do céu. Ó, o rapaz tá vindo rápido, parece que é esse piloto gringo. Ah, vamos. E vai, eu vou parar agora. Foi. E parou a volta. Parou a volta, não vou, não vou. Todo mundo quer saber. Ó, tirei um print, tá parado a volta dele. Foi bem, viu? Segura aí, ele que não parou. É, segura, pá, calma, acabou, acabou. Acabou, tio, para, para, para. Rapaz, deixa eu marcar aqui a volta do tio Paulo. Caramba, meu. Ó, eu vou marcar só os segundos, tá? Só os segundos, milésimo não conta. Se caso der empate, vocês brigam depois. Até o quarto ali, entra com os animais. Parou, parou. Rapaz, andou bem pra caramba, velho. Acelerou bonito, rapaz. Meu, aí. Faleu, bichão. Rapaz, você andou demais, tá louco? Vamos, hein, pô. Mas todo mundo tava na briga aqui, quando ele passou, todo mundo torceu. Olha o que você soltou essa franga aí. Onde você arrumou esse poque para acelerar aí? Não falhou o tempo dele pra ninguém. Rapaz, Davi, tá treinando escondido. Quem que é o próximo? É o Pisele, né, pai? Tô no parque fechado. Pai, boa sorte. Ah, Deus do céu, dá certo. Ó, tem cinco prêmios, tem seis. Mas não vou me empolgar, não. Vou de boa. Isso, é. Todo mundo tem que trabalhar amanhã. É quinto, eu tirando o quinto já tá bom. Fechou. Não posso estar em sexto. Todo mundo amanhã tem que voltar para suas famílias, né? Tudo só em salvo. É isso, né, cara? Então, vamos para a volta do pai. Boa sorte. O pai é o segundo da volta, a volta, né? É que sei lá, já. Vamos lá, gente. Vamos lá para a volta do pai. Trouxe o meu pai também, eu fico preocupado, né? Todo mundo, eu não quero que ninguém caia. O pessoal fica nervoso. É, o pessoal. Mas o pessoal, quando eu falo que tá aparecendo uma coisa, fica, a gente fica nervoso. Não, já rola uma adrenalina. Quem cai nesse machuco, mas o cara que vem anda mais rápido que ele, né? É, tá vendo? Mas é isso, o tio Paulo já garantiu uma volta boa, porque a pessoa, tipo, não pode errar, e o tio Paulo fez uma volta boa, uma volta consistente, sabe? Vai lá, ó pai. O pai já tá vindo, né, pra abrir a volta dele. A volta abre naquela, naquela, na bandeira do Brasil. 3, 2, 1 e... Começou a volta do pai, ele não fez a mesa. Diferente do pai, o tio Paulo fez a mesa, mas tá bom, né? Se ele não consegue fazer, não adianta... Ah, afogou a moto, afogou a moto, meu Deus do céu. E a minha já era. Ah, tudo bem. Ah, a do pai é a partida elétrica, aí não é, né? Não, é a Honda. Mas tá bom, mandou a segunda mesa, mandou, top. Não adianta fazer aquilo que você não consegue. Ah, não, não, afogou não, que susto. Vai, 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 vai. Vixe, o trem machuco de polo tá um pouquinho mais rápido que ele, mas não tem problema. O pai, meu chico desamado. Vai, 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 a curva dele foi rápido, né? Tá bom, vai daquele jeito, mais feijãozão com arroz. Vai, mais tranquilo. Tá indo bem, não é, Gui? 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 Ainda bem, naquele jeito ganhou. O Tupolo fez a volta mais agressiva, porque o Tupolo tava de 450, né? Não vou falar nada, não, né? O Tupolo tava roubando. O Tupolo tava roubando e tava de 450. Mas aqui todo mundo tá de 450. Vai passar aqui ao mesmo tempo. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, mandou, mano! Ele não rampa aqui, não? Ele não rampa? Não. Ele não rampa? Trazou a luva todo dia. Rapaz, ele tentou mandar um tortinho, mas a moto bateu e consertou, viu? Nossa, o Kawasaki é top. Meu Deus, hein? Se fosse ronda, não sei não. Para! Para! Kawasaki bateu macio. Vai, pai! Uh! Vai, pai! Vai, pai! O pai é o segundo. Eu vou parar a volta dele. 3, 2, 1. Parei a volta do pai, já vou tirar um pouquinho. Olha aí, ele tá olhando aí, ó. Sai daí! Sai daí, os bagulhos. O pai fez uma volta boa. Fez uma volta boa. Gostei da volta do pai, foi consistente também. Tá bom, não se machucou. Deixa eu anotar aqui a volta do pai. O pessoal ficou iam, ficou desói ali na volta. Opa! Opa agora, hein? O pai foi bem também. É igual eu falei. O melhor é você chegar bem, chegar tranquilo. Não adianta fazer igual o mesão lá. O pai não mandou, mas ele não manda mesmo. Mas, às vezes, é uma estratégia também, né? É, na vida real ele não manda. Foi bem, pai. Ele não mandou isso. Abaixou a câmera. Eu vi agora. Ah, você abaixou? Abaixou sozinho. Não, não tem problema. Tá, tava gravando aqui, tudo bem. Aí gravou a filé. Impressão, hein? Foi bem, filho. Foi bem, foi bem. Você fez? A hora de vai ficar o... Você fez a curva rápida. Não, agora vai entrar. A curva foi rápida. Ele falou que todo dia que você andar, ele vai trazer uma luva de brinde. Os meninos falam que você não emenda aqui? Não, mas você emendou hoje, top. Vamos pro próximo agora, que o próximo é o... Kojak. Kojak é um dos mais bem cotados aqui. Todo mundo tá com medo dele, porque o vento... Isso aqui os caras vão ter se encontro, hein? Porque o vento bate e corta aqui, ó. Mais leve que é. Mas a moto é aliviada. Então é isso, né, cara. Vamos colocar o capacete do Kojak e a câmera, né? Pra poder... Cada um tá indo com o seu capacete, porque... Se eu ficar colocando o meu capacete neles assim, o pessoal não se sente confortável. É diferente mesmo de capacete pra capacete. Então vamos instalar a câmera aqui. E bora, Kojak. Verdade. Bora, boa sorte, boa sorte. Agora sai da minha torcida. Tá bom. Dizem que é o Kojak, tá? Vou arrumar uma foto dele bem bonita pra você colocar aí do ladinho. Vai ser o outro, então. Pode tirar a foto de quem? Pode tirar a foto de outro e pôr no lugar. Então vai, Kojak. Tá valendo. Boa sorte. Fechou? Vai lá, vai lá. Volta, começa e termina lá no Rampão. E aí você tá vendo que o troço tá lá, apontando, apontando. É isso que eu falo. É fácil. Dá uma ansiedade, né? E o carro quer dar um B.O. dele ali. É o B.O. dele. O trazer tá errado. É verdade, hein? O Kojak já vai abrir a moto dele, né? O piloto mais rápido, né? O pessoal já tá com medo dele aqui. Tá com uma moto diferente. Vai tá vendo o tempo, hein? Tá com uma moto diferente na hora que for pegar a moto. Ó, 3, 2, 1. Já calei, já comecei a sua volta. Já zerou a mesma, já caiu no zero, no Zeko. Mas tá bom, a pessoa já fica mais nervosa, já fez a curva mais rápido. E lá vem ele com o Kojak. Lá vem ele com o Kojak pra abrir sua volta mais rápida. Colou o duplo ali, tudo mais. Kojak vem abrindo sua volta, vem pro duplo. Vem pro King. Vem abrir sua volta pra curva da esquerda. Vem pra curva da galera. Vem pra curva de dentro e pra curva pra direita. Kojak vem pro sua raiva, ele freia bastante. Faz uma volta, a curva dele foi uma curva rápida. Faz uma graça ali. Os olhos gordos, o Zeca Pimeteiro ali. Vem pro decidão, vem pro decidão. Vem pro salto. Vem pra abrir pra curva da galera. Bora, Kojak. Escolheu o traçado por dentro. A curva dele tá, a volta dele tá bem parecida com a do tio Paulo. Vamos sair daqui de perto que o pessoal tá vendo a volta. Kojak vai abrir a, pra abrir a volta dele. O tempo dele tá bem, olha todo mundo ali, ó. O tempo dele tá bem, bem bom. Vem pro último salto antes da chegada. Vem pro último salto antes da chegada. Kojak vai fechar seu tempo. Kojak pra uma volta sensacional. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que ele anda bem. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que ele anda bem pra uma volta boa. Eu acho que ele ganhou. Então eu tô vendo o capacete. Eu já garanti o capacete. Tô anotando o tempo dele aqui pra não esquecer. Vai do grau. Agora quem quer o próximo? Vai do grau. Esse aqui, esse aqui é do outro, cara. Ele anda já faz mais de 150 anos, ele anda. Acabou, acabou. Tá tenso. A brincadeira vai tá tenso. Rapaz do céu. Ah, já vi que você vai ganhar. Ganhou a luva, Kojak. Ele falou assim que você vai ganhar o prêmio de consolação. Você teve uns pequenos erros ali. Foi uma volta boa, tá? Mas o tio Paulo, ainda assim, ele bicho andou bem, mano. Ih, olha. Eu emocionei. Eu emocionei e zerei tudazão. Voltou em terceiro aqui no jeito. A primeira, a primeira. O Vinicius ficou contente ali que parece que a luva é sua. Tá bom. O importante é todo mundo participar, ninguém vai se machucar. Quanto é 450? Quanto é 450. Tá roubando. Aí, não tá mais que eu. Tô brincando. Eu 250 ando melhor. Igual a gente falou aqui, aqui não tem negócio de serindalada de moto. Cada um anda com a sua. Todo mundo já tá acostumado aqui com as suas motos. Na verdade, eu tô mal aí, que anda de 450. Acho que só o pai anda de 250. Ando não. E o Juliano, vai participar, Juliano? Eu tô desvontado. O Juliano chegou atrasado e falou que vai dar chance pra todo mundo, né? Mas se quiser participar, dá tempo, viu? Eu tô desvontado, vão andar 250. É, Erick? Ah, não. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Aí, ó. Rio Nilo. Olha aqui, tem pra andar. Rio Nilo de X3 125, agora vai fazer o melhor tempo dos meus. Ó, o Marquinhos tá falando, mas tá aqui a 450. Tem outra aqui, é. É, a moto não é desculpa, moleque. Vamos pro próximo agora. Vamos agora pro próximo, que o próximo agora é o Ezequiel, velho louco. Com o Ezequias, eu vou arrumar uma foda dele também. Obrigado, bem bonito, velho. Vai lá, o Ezequias, velho louco. E aí vai nas corridas, vai muito tempo. Eu acho que vai fazer um tempo. Quanto tempo nós conhecemos aqui, velho? Rapaz, mais dez anos, né? Mais dez anos, né? Mas desde quando a gente começou e nas corridas. Eu já, eu fui fazendo minha perna, eu quebrei minha perna em 2009. Nós já conhecemos ele, velho, é 2009, né? Até 2023, 14 anos. Fica ligeiro lá. Fica ligeiro aqui, ó. Fica ligeiro aqui, bicho, é, ele vem, vai tomar, deve ter... Tira os caras olhando o tempo. 3, 2, 1 e... Começa a volta, Ricardo, ó. Já foi, já mandou um salsichão. Já mandou um salsichão. Mas o Ezequias ele anda bem, ele é bem consistente, ele anda rápido. Tem experiência também. Experiência de corrida, ele vai, todas as corridinhas ele vai, todas. Todo final de semana ele vai, de cima à frente. Tomara que a câmera fique tudo... Já era. Ah, não. Só aquela curvinha. A câmera parece estar tudo... Acho que a única vez que a câmera deu um erro ali foi na vez do pai. Vai, Ezequias, bora! Que burleta! E você emocionou? Não, não, foi bem. Você tem que comprar a curvinha, filei ali, né? Agora a pressão, ó. Não fez. Bom, esse aqui, ele tá na pressão, ele não tentou fazer certinho. Ele engrossou. Não, não, ele tá indo bem, ele tá indo rápido. Eu vi que o Kojak passou com 50 segundos aqui, vamos ver quanto que ele vai passar aqui. Vai mais devagar! Vai! Rapaz, seu, passou golzinho, Kojak! Kojak, seu, o seu tá na reta. A pausa, Ezequias, anda rápido pra caramba, véi. Meu amigo, se ele não errar nenhuma vez ali... É, acostumado, ele nas corridas não sente a pressão. É, não, ele não sente a pressão, ele é tipo o baianinho de Mauá das corridas, ele é. Vai, vai, Ezequias, vamos virar aqui pra ninguém ver o tempo. Foi! Parou o tempo! Rapaz do céu! Não, deixa de falar lá, deixa de quieto. Ele me impressionou. Aí eu fiquei... Rapaz, a cada palavra... A gente só vai descer, eu disse. Oito, daqui a pouco eu tô em quinto. Rapaz, mas é igual ao Chaves, ó. É, rapaz. A cada palavra que eu falo aqui, eu vou... Rapaz, vem, anda rápido demais. Será que tomou o capacete meu, será? Rapaz, Ezequias! Tá até branco, velho! Rapaz, acelerou demais! Não pode dar uma volta? Não, é uma volta só, Chaves. Pode parar, vai. Chega, toma a moto dele hoje. Hoje não manda mais, hoje. É, chega. Rapaz, você acelerou demais, mano. Não mandou nada, velho. Tá uma franga pra andar. Parabéns, andou demais. Quarto, já tô em quarto, pelo que ouviu. Depois do aviso do Renan aqui, eu até desanimei. Eu já tô em quarto. Por quê? Pelo seu tempo, é. Vai baixando cada um. Quem é o próximo agora? O Ezequias, é o Marquinho, né? Marquinho, não sei, cara. Marquinho, depois o Vinicius, né? Daí acabou. Fechou, então. Acelera o Vinicius. Acelera o Vinicius. Marquinho, vai começar a volta dele. Lembrando que ele tá com a volta emprestada, que é a do pai. Começou, mano, cara. Começou a volta dele. Rapaz, já mandou um mesão. Vai lá, Marquinho, né, cara? É boa, né? Ele tá louco pra comprar essa moda, é bairro? Já vende pra ele. Se ele fizer um tempo bom aqui, ele vai comprar essa moda. Já vende. Vai Marquinho, Marquinho sabe. Ele que tá pintando a minha amizade de drift. Se ele ganhar aqui, ele vai fazer um desconto. Vai, Marquinho, vai, Marquinho. Tá pintando as zentrisas da Dani também. Ele sabe aqui, ó. Não, não, aqui. Alguém que sai daquilo. Não, não é ele. É ele que sai daquilo. Sai daí, né? Rapaz, tá fazendo a volta rápida. Vai, viu, ganhou o capapete. Rapaz, ele mandou no... Ele tá mandando sair ele. Vou voltar brigando aqui. Vai, Marquinho! Vai, Marquinho, vai! Vai, vai, vai! Vamos, tá rapeste! Rapaz, bicho tá... É, ele é doido mesmo. Rapaz, da celebra também. Só que você vê, a diferença da 350, o cara anda mais... Ah, agora 150, o cara anda mais boa, mais de boa, né? A moto mais... Essa cara é mais... Essa pista aqui, ela é melhor pra 150 andar. É. Nada pra 150 não desenvolve. Ah, lá, 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 lá. Vai parar, vai parar. Vai, vai, vai. Ele andou bem também, viu? Fechou. Fechou a volta dele. Foi bem também, andou bem. Foi pra cabeça, hein? Foi pra cabeça. Ed, subiu ou desceu pra colocação? Agora, agora eu já não tô mais com a esperançosa dos que o terceiro sem é melhor. Desci, acertou. É, meu cara. Tô em quinto. Vamos pro próximo e último agora. Vinicius, né? Um dos que anda bem também, o Vinicius tá aqui, ó. Vinicius, boa sorte. Sua volta aqui agora. Fechou? Independente de qualquer coisa, chega aqui inteiro, né? Não vai cair. Por tanto, é brincar. Por tanto, é brincar. Se eu ficar em sexto, eu vou me presentear pra mim mesmo. É isso, é isso aí. É isso aí, cara. Ô, andou demais, mano. Tá louco. Ah, parabéns. Parabéns. Se fosse 450, não, mas mesmo assim, mesmo assim. O cara tá falando aqui, mesmo assim, andou demais, parabéns. Dá pra pegar a uva? Não, dá pra pegar, dá pra pegar. Foi pra cabeça, foi pra cabeça. Foi pra cabeça, foi pra cabeça. Esquece, esquece. Ixi, eu já tô em sexto. Curuzo assim. Curuzo, é perigoso. Que mó top, velho. Top, né? É, com o próximo a venda. Com o próximo a dezembro. Fala, ministro, boa sorte. Último participante. Acelera também? Você anda bem, mano. Você anda forte. É um dos mais novos aqui também. Acho que é o mais novo, né? Só que assim, só que assim, é o mais novo, é a experiência minha. Quando o cara é mais novo, é o mais doido. Eu era o mais novo, eu era o mais doido. Hoje também não sou mais tão novo também não. Então bora lá, eles abriram a volta dele. Que vença o melhor, tô torcendo pra todo mundo. Abriu a volta, moleque, cara. Ele tá marcando. Acelerou forte, a volta dele é 250 também. Tô torcendo pelo Vinicius também, moleque, tô torcendo por todos, né? Ele tá bem de curva. Tá na base da bala aí. Ó, mandou um tortinho, fez uma graça, o torto também não é só uma graça, o torto é pra... a volta é mais baixa. Uia, que curvão, né, cara? Se for o Vinicius. As curvas dele, tá bem rápidas as curvas. Lembrando que ele é o último, então a pista já tá mais batida, já tá mais lisa. Parece que os últimos serão o primeiro. Pode ser. A volta dele tá rápida. se tiver empate de um... se tiver empate eu vou... Os dois resolvam. Cuidado aí, não. Sai da pista pra não atrapalhar. Valeu, gente, fora! A volta dele tá bem boa, a volta dele. A volta dele tá rápida, mas assim, tá parecido. Foi paul. A volta dele tá parecida. Ó os caras. Certo? Como é que é, Adi? É, a volta dele, já estamos discutindo ali entre eles. Olha, eu já, pelo jeito, eu já sou o último já. Vai ver Vinicius. Quer acostumar? Vai ver Vinicius. Ah, poxa! Ai, fala! Ó, o seguinte, eu vendo eu andando, acho que eu... Ó, teve aqui uma certa situação. Vê, vê, acabou. Vê se ele tá dando uma volta ali, né? Chega aí, Vinicius, chega aí! Andou bem pra caramba. Parabéns! Parabéns! Foi o último, parabéns! Ó, foi desclassificado, porque você é abaixo de 30 anos. É. Aí desclassificando você. Andou bem, andou 250, andou forte. Teve uma situação aqui, não falei o tempo de ninguém, ninguém sabe o tempo, a gente não tem noção, ninguém marcou o tempo por fora também. Teve três empates. Tá, pega! Tá? Os empates ficou entre o quê? Vamos no braço! Ezequias, vamos no braço, Kojak e Vinicius. Vamos no braço! Ixi, vamos no braço! Vamos no braço! mas tem cinco prêmios aqui, então vamos lá, pro sexto, até o primeiro lugar. Sexto lugar, com um minuto e vinte e quatro. Um minuto e vinte e quatro, foi o pior tempo aqui de vocês, que já é um tempo bom pra caramba, que foi o pai! O próximo aqui, no quinto lugar, e fez um minuto e vinte, andou bem pra caramba. Pega o prêmio. Acabou dando uma erradinha ali, errou, saltou um pouquinho pra frente, não tem problema, que o prêmio, qual que é o prêmio mesmo? Que o prêmio é uma luva, deve ser um cento e pouco reais a luva, então, mais ou menos um pouco mais do que o prêmio do quinto lugar, que não seria justo, foi... O tio Paulo! Obrigado! Vai que parou com o prêmio! Ficou até vermelho, até o cabelo que ficaram os olhos. Aí, vai vermelho, tá traumatizando. Ô, meu like, vai que merda também. Então, deixou. O próximo colocado, terceiro, que andou bem pra caramba, fez um minuto e dezessete. Terceiro? Terceiro lugar. É o quarto, né? Quarto. Ah, não, é... O quarto lugar. O quarto lugar, desculpa, gente. Errei o quarto lugar. E vai ganhar aqui um óculos. Olha que da hora, mano. O óculos, né? Um óculos legal pra caramba, já é um prêmio da hora. Esse óculos aqui não tem como trocar, tá? Porque já era meu, tá? É um óculos novinho, nunca usei, tá? Fez um minuto e dezessete, pro Marquê! Aê! Então, vamos lá. Agora, ó, os três primeiros, foi os que andou mais rápido, foi os que empataram no tempo, todos fizeram a casa de um minuto e quatorze. Só que assim, daí eu perguntei, se vocês querem disputar em outra volta, às vezes o vídeo ia ficar até mais longo, e depois eu falo assim, não, vamos nos milésimos. Não é nada assim, exato, tá? Porque pra ser exato, ia ser um transponder. Aqui foi meio que no meu dedo, tá? E eu não roubei pra ninguém. Me desculpe o seu caso, eu errei, no vídeo às vezes vai dar um milésimo pra lá, um milésimo pra cá. Mas vamos lá então, pros milésimos. Em terceiro lugar, andou muito, fez um minuto, quatorze vírgula cinquenta e nove milésimos. Foi cinquenta e nove milésimos. E ganhou a bolsa. E ganhou a bolsa, tá? A bolsa eu paguei trezentos e poucos reais, todo motoqueiro, acho que é uma bolsa mais. Onde é os outros prêmios? Tá, eu vou tirar os outros prêmios dentro. Ainda que todo mundo quer o Nesta, hein? Que foi? Nossa, essa bolsa. O Vinícius! Eu nem queria que essa bolsa é igualzinha a minha. Pô, andou 250 no mês de cada de 450, topo demais. Fechou? Se você quiser trocar lá no Eric, eu comprei no Eric, tá? Se você quiser trocar em outro produto também. Fechou? Em segundo lugar, com minuto quatorze vírgula cinquenta e quatro, foi de cinquenta e nove para cinquenta e quatro. Que é mais ou menos o mesmo valor também do prêmio, tá, gente? É o... O JAT. Vem do grau, vem do grau! Vem do grau, vem do grau! Vem do grau! Vem do grão, vem do grão, vem do grão! É número 60 Não sei se você quer trocar por um outro Não, isso aqui mesmo, rapaz, isso aqui mesmo Espero que você goste, Zequias Zequias tá com nós nas corridas Nossa, cara, que massa, velho! Obrigado, obrigado, obrigado Então é isso, espero que vocês gostem Espero que todo mundo ganhe alguma coisa aqui Obrigado, deu uma abertura Esse cara passou de combina com a roupa Obrigado por ajudar a nós aí Fechou? Juliano O Juliano chegou atrasado, mas também não quis Porque ele falou que faz tempo que não tá participando Obrigado, Blaze, mais uma vez Ajudando a gente aí Obrigado Espero ajudar mais um pouquinho E é isso, tamo junto Que da hora, mano Que velho vai dormir hoje Valeu, mano Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, vocês aqui É louco, é nós É nós, é nós Combinou, tudo legal Filé, filé, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado É nós, é nós Ó, vou falar pra você, hein Vem o moleque E o Renan Não veio, ele não veio Mas ele queria vir Tava de compromisso Mas... Ah, foi legal É, te conhece desde molequinho Entendeu? É nós É nós É nós, é nós, é nós Obrigado Fiquei feliz pro pessoal ter ganhado aí Então é isso, velho, tamo junto Valeu, é nós, hein Blaze, obrigado mais uma vez Plataforma para mais de 18 anos Se você quiser o link tá na descrição Blaze.com, usa o meu código lá que é Renan2500 Que é isso Seja consciente, tá Use o pé no chão Que é isso, tamo junto, velho, nossa Gostei demais desse vídeo Da hora É nós, hein Fui